salve mineradores do exílio chegando é mais um vídeo tutorial e hoje a gente vai fazer um duelo contra ultra boys da rainha feiticeira é um boy do endgame a gente tem que matar pra adquirir o arsenal lemuriano né então é que eu cheguei à conclusão que eu sozinho não vou conseguir matar ela então chamei um amigo meu colega nosso que do servidor marcos que vai enfrentar esse duelo junto com a gente aí beleza então espero que vocês gostem se tudo der certo no final do vídeo a gente volta aí com um arsenal pra vocês verem show de bola aqui de armamento eu vou usar o conjunto aqui do condenado né que é quando a gente mata o ultra boy de fratricida a gente libera esse arsenal bem bonito né a espada escudo bem da hora né e como a gente vai em 2 a tática lá é eu defender quando ela tiver agrada em mim e o marcos vai bater com flecha né com arco e flecha e quando ela agrada o marcos eu vou trocar aqui eu vou trocar para o arco e flecha e vou usar o arco e flecha quando ela tiver agrada no marcos então a tática é essa eu acho que vai funcionar beleza então torçam por nós aí e grande abraço solta a vinheta bom pessoal eu tô aqui na na arena né de semana os outra boys tô comigo aí marcos chegou intruso aqui também o ragnar tirar o ferrugem tava um tempo sem jogar aí no amante do conden né ou marcos fala o set que você tá usando aí pessoal saber opa tô usando o set do consul né mas aí aqui como esquina tô usando o set do rosávio rosado que é o shadow da hora e sua arma aí o escudo aqui a arma divina do emir e esse aqui é o escudo último tir de cronixion é bonito pra caramba e ragnar você tá usando o que aí meu também eu tô usando o set ponsel a skin é do da ímperos tempo e os que night né que é da do hall das facções lá e a arma é a do aulia muriana porra da hora achei você tá com nenhum escudo aí não você vai tomar um daninho dela sem escudo eu tô tô com escudo sim porque ela que o padrão de ataque dela é esse aqui ó ela fica frente aqui ó tá ligado aí é bom você ter um escudo para defender aí quanto quanto ela bate entendeu o escudo que eu tenho para usar de de espada escudo é esse aqui que eu lamento frígido e aí a espada é a esporte esporte da hora eu tenho um escudo diferenciado aqui pra ti ragnar pô mas esse aí é bonito pra caramba esse aqui é óbvio manda tá tábua esse aí é bom mesmo hein esse aqui é o creme do verão tá doido eu trouxe aí três arqueiro para servir de sacrifício um tá no level máximo os outros dois estão level 15 eles estão sem munição é só para ficar dando tapinha mesmo aí para ajudar a descer o sangue eu não quero que o boys agre neles né preferência que agrem em um dos play aqui que os play sabem defender na então é isso aí vamos ver seja aqui que me quiser vou liberar que a bicha brava hein galera e aí o 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 vai e aí tá maravilhainin E aí a Globo E aí o 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 Não pode sair do círculo amarelo que ela reseta, pô. Ah, mas ela costuma voltar rápido. Pô, deserta vermelha, ela voltou. Não, ela tá no lugar do chão. Ah, lá, ó. Não, ela tá vendo os golpes dela, esses golpes aí, igual aquele laser lá. Ela tá bem aqui, ó. Ela tá no lugar dentro do chão. Tá no chão? Tá no chão. Olha onde os Lakaio estão mirando, ó. Os Lakaio estão olhando pro chão, ó. Normalmente ela tava respawnando ali. Quando eu saía aqui da arena, ela já voltava pra lá. É, acho que a quantidade de player e Lakaio acabou bugando ela. Deixa eu mudar a configuração deles aqui. Tem que colocar pra eles atacarem de próximo, né? É, ficar e proteger. É, eles não se afastam. Caraca, essa aqui já tomou dano, ó. Na metade da vida. É que ele tem pouquinha vida, né? 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 Não deu nem pra brincar. Ela tá aqui, ó. Ela tá nele. Olha ele mirando pro lado. Sacana. Ele não dá pra bater a distância? É a distância? Ele tava. Agora eu botei pra bater de perto, ficar e proteger. Que zoado, mano. Eles tão com a mão pra trás do corpo. Olha ela aqui, ó. Ela tá bem aqui, ó. E aí galera, o boss ficou com medo. O boss ficou com medo e se enterrou. Eu posso mandar eles embora, né? Será que só nós três já dá conta? Mas não vai daí. Vou deixar aqui. É, ela vai sair daí. Ela vai tentar agrar um de nós. É, eu vou mandar eles embora. Agora o bagulho ficou doido, hein? Nós três aí, mas vai dar conta. Vai dar conta. É isso aqui, eu não consigo mandar embora. Vai pra base, você chama eles lá. Tá, fica aí vocês aí. Tô escutando o pau quebrando em algum lugar. Olha ela aqui, ó. Ela tá bem aqui, ó. Tá vendo o HP dela? Não. Tá bem aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Será que se a gente der um... Um homem aqui, ela... Ah, peraí, 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 peraí. Chega pra trás, peraí. Ah, peraí, peraí, peraí. É que ela tá em mim, ó. Ela tá em mim, ó. Ela tá em mim. Olha lá, ele veio aí pra você ver. Ela aqui, ó. E agora desagrou de mim. Cadê ela? A gente tá em você. Ela tá em você, ó. Ela tá bem aqui embaixo, ó. A branceleta que você tem que moxar meu inimigo. Magia? Mas não dá dano não. A magia ela pega pro dentro do chão também. É, é o sinal daquela fumaça de veneno. Não deu dano nela não. Rapaz, eu tenho um negócio que eu consigo... Ó, tá aqui, ó. Eu consigo summonar o inimigo pra perto de mim, mas eu não sei como... Como que é ativa. Vou ativar esse... É o dedo místico? Não, é... Warrior? Guerreiro? Aí tem um negócio que eu consigo puxar o inimigo pra perto de mim, sacou? Uhum. Acho que eu fiz isso. Era uma boa. Ah, não. Acho que eu fiz isso com você, ó. Ó, deixa eu falar pra você, mano. Cê... Eu não consigo pegar as skills, velho. Da... Eu acendi a constelação, as skills do Warrior não vem. Cê chegou de acender já alguma vez, já? Ah, o Marcos... O Marcos aí já acendeu tudo, já. Não, ele já me falou como ele vai se recuperar, mas não vem ainda. Ele já com a mesma classe que você. Ah, tá. É que cê não acendeu ainda, né, Merandu? Eu acendi uma vez lá com a Kit, né? Mas cê não tinha pegado a classe ainda, né? Não. Ah... O que que deu o seu problema aí, ô, Ragnar? Ah, depois que eu fiz a ascensão, as skills do Warrior sumiu. Meu... Eu tenho o totem dele aqui, tudinho. Ah, come o bolinho. Come o bolinho que reseta esse... Já fiz isso aí. Não deu certo? Não. Oxi. Outra vez também tinha sumido a minha, eu comi o bolinho e voltou. Não, já vi. Ah, seu senhor, já tô até com diabetes no personagem tanto tempo. Caralho. Pô, como que vai desagrar essa bicha, velho? Essa outra vez ela respawnou aqui no lugar aqui, hein? É nada, mano. Tento pra achar ela. Aí, ela tá falando aí, ó. Tô escutando ela falando. Cê sabe... Cê não sabe como que puxa essa habilidade não, né, Ragnar? Na verdade, ela não puxa. Na verdade, esse daí, ele faz os bichos... É... Tipo... Ele tira o agro... Não, não. Tem uma que ele puxa. Eu consegui puxar sem querer outro dia. Eu tava, tipo... Eu tava no topo do pilar, assim, né? Aí, tipo, eu mirei no cara e dei o quê? O cara foi parar em cima do pilar junto comigo. Caralho... É... Olha o chat do apoiador aí. Ela tá bem aqui, ó. Embaixo de mim, entendo. O WhatsApp? Não. O chat de apoiadores do Outro Cord. Ela tá bem aqui, ó. Sai daí, ô. Ela tá andando aqui, ó. Vou tentar ficar puxando aqui, ó. Ela tá aqui agora, ó. Ela tá bem aqui, ó. Ô, Tom. Porra. Sai, desgraçada. Ajuda. Vem aqui. Ai, né? Vou morrer. Agarela aí que eu fiquei sem vida. Ah, e aí você jogou o que sabe, né, Marcos? Não, você troca ela pra mim, né? Não, mas daí você bloqueia a passagem, né? Cadê o arco e flecha de quem não tá apanhando? Taca a flecha nela. Pô, esse rotaí no meio aí agora, sacaneou nós. Esse pilar, né? É. Eu acho que eu vou morrer aqui. Não tô conseguindo acertar ela. Cadê o mitra? Cadê o mitra de vocês? Não tem não. Não tem? Eu fui usar, mas eu não sei de perto. Cadê? Recarrega aí enquanto eu tô tancando. Recarrega vocês aí. Saia do círculo não. Vou morrer. Meu Deus, quase fui. Recarrega, recarrega, que eu também tô na metade. Fica parado. Fica parado perto dele. Vamos lá que vai dar, vai lá. Isso aí. Pegou ela? Eu acho que ela não pega essa vagabunda até ela ficar linda. Eu acho que ela não pega esse debuff não, velho. Será? Ó, esquiva e puxa. Esquiva e puxa o Spudum. Ah, pilar de merda. Você ainda vai fazer 100 os lacai ou pode tentar chamar um lacai? Ah, você vai perder os lacai, ô cara. É de medo, os lacai é de medo. Tá dando certo desse jeito aí. Tá dando certo. Vamos... Vambora, Dali. Quem não tá tomando dano, recarrega a vida. Aí, ó. Quem não tá apanhando agora, recarrega aí. E aí, Grão. Esqueci de esquivar. Esqueci de esquivar também. Esse skill dela é chato, velho. Aí, esquiva, hein. Ok, eu esquivei. Esqueci de esquivar, mas te pegou, né? Eu roubo, velho. Ah, tô na merda aqui. Toma, não é só você que solta essa aguinha, não, filha da puta. Ah, você tem a arma dela? Só que a dela bate bem mais longe do que a minha, né? A dela é corta na lã, corta no arco. Vai morrer, piranha. Opa, piranha não é rainha. Cara, não adianta ter lacraio não, cara. Não adianta ter lacraio não, você tem que vir com o amigo mesmo e jogar. Lacraio não tem inteligência, cara. Vamos fazer o tentáculo aqui. A gente pode tentar, né? Pessoal, o segredo é isso aí, ó. E agora o Pilar voa. Ela veio voa, hein. Vocês viram aí, nem precisamos dos lacraio, pessoal. O segredo é isso aí, você vir em dois, em três, ó. Enquanto um apanha, os outros recuperam HP, bate nela, entendeu? Caraca, olha o loot dela aí. O que eu quero é só esse aqui, ó. Ela dropa esse feat aqui, que é o Imperial Lemurion, Arsenal. Que é... Eu já fiz um vídeo aí mostrando pra vocês aí esse Arsenal. Eu vou até dar pra um dos colegas aí, ou o Marcos, não sei se tem. Se vocês quiserem, pode pegar esse ali. Já aprendi. Já pegou também, ô, Ragnar? Não, acabei de pegar isso. Tem outro recept aqui. O que é isso aqui? É nível 300, eu não tenho esse. Mas eu tenho lá na minha base. Não tenho ainda porque eu não aprendi, né? Eu vou pegar. Você quer uma coisa aí, Ragnar? Seu de spoiler? Vocês vão usar esse argumento que destruiu aqui? Você pode pegar, que eu tenho bastante ponto. Eu só quero... O fragmento do poder eu quero. Eu usei um sem querer. Não, tá de boa. Eu vou clicar no outro. Vamos pegar tudo aqui, hein. Deixa eu pegar. Bom, é isso aí, pessoal. Eu vou lá pra minha base agora. Pra gente te mostrar o arsenal pra vocês direitinho. Beleza? Valeu! Voltamos aqui. Sobrevivendo nos ao duelo. Foi meio complicado. Porque o boss bugou lá dentro do chão. Eu tive que dar um pause lá. Até ela desbugar, né? Voltar pro combate. Mas, como você pode ver aí. A gente não usou artifício nenhum. De asa. Nem lacaio foi necessário. Eu cheguei a levar três lacaio. Mas, eu vi que não ia surtir efeito, né. Então, a gente teve a ajuda do Ragnar. Nosso amigo também do servidor aqui. Também foi de grande ajuda. Vocês viram que deu certo, né. A técnica, né. Quando ela agra em um, o outro bate. Quando ela troca, o outro bate. O importante é você lembrar de esquivar daquele laser que sai do chão lá, né. Aquele laser te derruba, te joga e quebra seu ritmo, né. Quebra seu jogo. Beleza? Mas, é possível fazer. E aqui no servidor, o dano tá 3x, né. O dano de NPC tá 3x, né. Tá 3 vezes mais do que o padrão normal, né. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. O set. Um dos set, né. Tem essa espadona aqui. Que é a Lemúria. De duas mãos, né. Que é o arsenal lemuriano. Bem bonita, né. Olha. E eu também fiz o escudo aqui, ó. O escudo também é bem bonito, né. Aí o escudo. Aí o escudo. E a espada. Eles dão um... Conforme você usa, eles soltam um mini dragãozinho de água, né. Que dá rasteira no seu rival, né. Então, ele é bem bacana. O condenado, ele recupera um pouquinho do seu HP. E dá um sangramento no interno, no NPC. E esse aqui, ele dá rasteira, né. Se o seu adversário sofrer de... É... Rollback, eu acho que se fala, né. Não sei se é essa a palavra. Mas ele vai ficar tomando rasteira e tomando dano. É bem bonito, né. Eu já ensinei aí no... Na playlist de crafts e recursos. Como se faz o... O Royal Steel Bar, né. Aqui, ó. Que é esse arsenal aqui, né. Imperial, Lemurion, Arsenal. Eu já ensinei como se faz esse Royal aí, ó. Beleza? Também já ensinei como se faz o... O... Hello Bones aqui, ó. Beleza? Então vai ficar faltando agora... Dos arsenais aí. Vai ficar faltando, se eu não me engano... O... O Barbarian. Que a gente ainda não conseguiu liberar ainda. Show? Mas a gente tá na expectativa. A gente tá estudando e analisando o Boyz. Assim que a gente conseguir, a gente vai gravar e postar pra vocês. Beleza? Então eu agradeço o seu view aí. E acompanha a gente. Grande abraço. Bye, bye.